Presta atenção nessa outra história, um homem conformado com o novo relacionamento da ex-esposa mata a mulher e depois tira a própria vida. O motivo de tudo isso? Um ciúmes doentio, que não existia só depois da separação. Sempre existiu. E todo mundo sabia que uma hora ia terminar em tragédia. Mostra. Mais um caso de violência contra a mulher. Irene Ferreira de Souza foi morta a tiros dentro de casa pelo marido. Depois do crime, Paulo Vicente Cordeiro tirou a própria vida. A Irene era uma pessoa muito tranquila, batalhadora, cuidava dos filhos, uma pessoa simples, de bom caráter, né? Que, enfim, acabou acontecendo sendo uma vítima, né? Mais uma vítima, né? Um relacionamento que não deu certo. Mais um crime que agora segue em investigação da polícia. O caso aconteceu no bairro universitário aqui em Cascavel. E de acordo com vizinhos, o casal teria discutido. Logo depois, disparos foram ouvidos. Quando os socorristas do SEAT chegaram no local, eles já estavam mortos. Ele já tinha um histórico meio que agressivo já, um histórico de ciúmes. Quase como se fosse uma patologia. Então, ele frequentemente seguia os passos dela. Tinha crises de ciúmes constantes. Tudo isso relatado pelos familiares que estavam no local. Que ele tinha um ciúmes exacerbado em relação a ela. Então, tudo isso ocasionou esse final trágico aí dessa ocorrência. O relacionamento começou há cerca de dois meses. A um, o casal morava junto. De acordo com a irmã da vítima, ela nunca falou sobre ter sofrido violência. Antes de entrar em um relacionamento, que conheça bem a pessoa, que faça uma recapitulagem, que vê o que é bom, o que é ruim, para poder estar entrando em um relacionamento para não ser uma próxima vítima. Uma amiga de Irene conversou com a nossa equipe. Ela não quer ser identificada, mas disse que o homem já tinha histórico de agressão. Irene tinha dois filhos, um de 13 e um de 21 anos. É sempre a mesma história, né? Sempre já tinha histórico de agressão. A mulher tenta sair do relacionamento. Esses homens possessivos não permitem. E eles são capazes de tudo. São capazes de tudo. Sabe por quê? Porque eles criam uma história na cabeça e acabam acreditando nessa história. E reagem em cima dessa fantasia que eles criaram. Ah, porque tá com outro. Ah, porque me largou. Ah, porque isso, porque aquilo. Eles reagem em cima daquela maluquice que criaram. Daquela loucubração. E aí eles são capazes de tudo. São capazes de tudo. Vão ao máximo. Vão ao extremo. E tiram as vidas das mulheres. Sim, a cada sete horas uma mulher morre nesse país. Por motivo dessa violência, né? Dessa violência extrema em cima delas. Sete horas e treze minutos agora.